Não! Ele tá aqui mesmo! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ai, seu tal, tá vermelho, eu sabia. Passa! De novo! Não olha pra tudo! Abriu, abriu! Vai, vai! Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Brancoala e hoje um assassino está solta no Roblox. A gente precisa tomar muito cuidado. Pai, você nunca jogou esse jogo. Sabe como você joga? Como? Se a sua tela tá vermelha, é porque o monstro tá perto de você. Então você tem que correr e escapar. Tem um lugar pra escapar. Se tá escrito a porta tá aberta, escapa, você tem que escapar. Eu tenho que fugir do assassino. Só que também o que pode acontecer é que quem pode ser o assassino ou o Marcos. É como se fosse um Among Us, né, Marcos? Mais ou menos. Pai, o Caliço é o monstro. Aqui, ó. Aqui o meu... Eu quero Chucky, eu quero Chucky. Você pode virar um palhaço. Não, eu quero Chucky, Chucky. Eu vou escolher o Chucky. Eu gosto do Chucky. Mas quem vai virar um... Eu quero Chucky, dá pra escolher... Quem vai virar? Quem vai virar? Vai começar? Amy Sanchez é o assassino. Então, ó, de olho no Amy Sanchez, Marcos. É, mas lembra, se a sua tela tá vermelha, você tem que... Olha lá, o assassino vai chegar em breve. Esconda-se. Não se esquece, se a sua tela tá vermelha, sai. Como que eu abaixo? Ah, tá. É shift. Já gostei. Shift. Opa, achei dinheiro aqui. Achei o dinheirinho. Nada melhor do... Isso aqui. Ah, eu posso esconder dentro de armário. Isso sim é bom. Ah, é? Eu tô dentro de um armário. Ah, eu escutei a música. Se você escutar a música do monstro, você tem que ir. Você tem que correr? É, você tem que correr. Não! Já tem alguém atrás de mim. Não, 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 não. Eu tô achando... Nossa, eu tô achando muita moeda aqui. Ah, é? Você não tá perto de mim, né? É. Ô, a música sai. Sai. Pra que servem essas moedas depois, Marcos? Pra comprar algum insano, facas, não sei. Sabia que o insano não tem faca. O insano que você fala é o assassino. Assassino. Ele me viu. 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 Ele tá aqui. Ah, me pegou. Ele te pegou? Eu passei por um buraco na hora que eu passei. Eu passei por um buraco na hora que eu passei. Sobrevivi. É porque alguém te ajudou. Não, eu tô preso agora que você esconde no armário. Eu tô preso no armário, eu tô preso. Tem alguém comigo aqui? Você tá vendo? Você tá bem. Eu tô preso no armário. Não, por favor. Então, tô preso, Marcos. Você tá onde? Eu tô perto de você aí, eu acho. Eu já vi essa tela. Eu vou sair. A música parou, eu vou sair. Eu vou sair do armário. Eu acho que eu vou sair, eu vou sair. Ai, eu tô escondendo. O Marcos, tá onde tá? Uma mesa vermelha. Eu vou sair. Posso sair? Fui. Fui, fui, fui. Eu saí, Marcos. Sabia que tem um lugar pra escapar? Pera, eu tô dando volta aqui. Isso não pode acontecer. Eu vou descer de novo. Eu preciso ir. Não, não. A gente precisa se encontrar. Onde você tá? Eu não conheço esse mapa. Ah, não. Música de novo, não. Eu escutei uma música aí. Deixa eu olhar pro seu mapa, ver se eu sei onde você tá. Eu passei por aí. Deixa eu voltar. Eu passei por aí. Por favor, música não. Por favor, música. Por favor, não. Pera, música não. Por favor. Ai, sua tela tá vermelho. Eu sabia. Açaí. De novo. Laura. Me pegou. Me ajude. Me ajude, me ajude. Me ajude. Eu tô morrendo. Boa, levantei. Gol. Gol, gol, gol. Eu fui revivido. Corre. Corre. Tô ferido. Eu tô ferido. Eu tô ferido. Aê, aê. Tô ferido. Onde é a saída, Marcos? Aqui, aqui, aqui. A saída vai abrir. Vem aqui, vem aqui. A saída vai abrir. Não, não é ali. É ali. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que é ali. Eu tô ferido. É ali mesmo. Aonde? Peraí, é. Vem, vem aqui. Vamos, vamos. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu braço tá machucado. É porque você... Ih, eu... Vamos, música. Não. Não. Por favor. Cadê, cadê, cadê? Mas se você morrer mais uma vez, você morra. Pera, não foge, Marcos. Onde você tá? Peraí, peraí. Fica bem saída. Onde você tá? Tá. A gente precisa achar a saída. É. Onde você tá a saída? A saída! Corre! 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 É aqui? Não! Volta! Corre! Corre, mas corre! Corre! Aonde a saída é aqui? Pai, eu acho! Aonde é a saída? Pai, eu vou... Eu achei! Eu achei! Eu achei! Eu achei! Tomara que ele escapou. Ah, me pegou! Vai, vai! Vai, vai! É lá embaixo! É lá embaixo! Aqui? É lá embaixo! Ah, tem que voltar? Peraí, vai. Você pode vir do outro. Peraí, não tá dando certo. Pai, olha você! Vamos, vai! Mas tem uma flecha pra lá! Pai, vai! Olha a flecha! Pai, vai! Pai, vai a outro lugar! Aqui? Não! Não! Não é ali! Vai lá dentro! Vai lá dentro! Aonde? É lá! Lá! Eu já fui! Ali, ali! Vai! Pai, agora vira! Agora vira! É ali! É! Corre! 9, 8, 7, 6! Boa! Yeah! Conseguimos! Nossa, só um... Só um... Um só. Ui! Pai, vamos escolher o outro... E Sam? Vamos! Deixa eu ver! Eu quero o Chucky! Eu quero o Chucky! Eu gosto do Chucky! Eu vou escolher o Slenderman! Se eu for o assassino, eu vou ser o Chucky! Você vai ser o quê? Pai, você vai... Eu vou ser o Slenderman! Pai, eu vou ser o Slenderman! Eu quero o Chucky! Eu vou ser o Slenderman! Pai! Ainda é Chucky! Pai, eu gosto do Slenderman! Ele é o melhor! Olha a galera do time Brancola! Deixa eu ver se tem alguém que eu consigo ainda! Pai, peraí! Peraí! Sabe o que eu descobri? Deixa eu ver se tem alguém! Pai, olha! Vem com a me sentine! Vem com a me sentine! Ah, aqui é adicionado, amigo! Tem cabeça de sirene! Tem cabeça de sirene! Eu lembro cabeça de sirene! Olha, já adicionei todo! Que vai virar! Que vai virar! Que vai virar! Opa, mais um com a roupa Brancola! Adicionei! Que vai virar! Estou adicionando todo mundo que eu cruzo nos jogos com a roupa Brancola! Então, se você tiver a roupa Brancola... Eita, começou! Sai daqui! Gabriel! É o assassino! Coitado! Eu vou abaixar todo o meu volume! Eu já baixei um pouco o meu aqui, porque... Não, eu vou... Eu baixei! Eu baixei tudo! É esse aqui? Não! Não, não é! Pra onde a gente vai? Moedas! Quero moedas! Porque algum dia eu vou usar essas moedas! Não sei pra quê! Mas eu vou usar! Vou comprar uma moeda assim, não sei! Cadê você, Marcos? Vamos junto? Não! Não! Ai, tá aqui! Não! Corre! E aí, Marcos? Corre! Volta, 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 volta! Ele tá vindo, volta! Cuidado que ele tá por aí! Ele tá por aí! Ele tá por aí! Vem aqui, vai jogar! Vem aqui, vai jogar! Por isso tá com uma mala na mão? Não sei, pô! Nada! Você tá vendo essas moedas ou só eu? Porque ninguém tá pegando... É, eu tô pegando as moedas! Ah, tá! Eu tô vendo as moedas! Eu vou atrás de você! Ah, não! Música! Oh! Oh! Passou por mim! Marcos, tá me seguindo! Me pegou, me ajuda! Marcos, me ajuda! Marcos, me ajuda! Ela tá atrás de você! Por favor, alguém! Apareça alguém! Para salvar a minha vida! Você! Me ajuda! Não! Não! Ela tá pegando todo mundo! Por favor, apareça alguém! É você, Marcos! É eu! Ah! Revivi! Vamos, time! Vamos, time! Desce! Ai! Ai, eu tô indo embora! Eu tô indo embora! Ufa! Rapa! Essa foi por pouco agora! É, foi por pouco mesmo! Nossa! Eu passei muito nervoso agora! Nossa, tem muito moedas aqui! Eu vou pegar! Eu achei muita! Ufa! Ai! Na boa! Conseguiu? É! Uh! Essa foi difícil! Eita, tem alguém aqui precisando de ajuda! Como que eu ajudo? Ah, não! Ele morreu! Ah! Bem na hora que eu cheguei! Cheguei também! Não! Não! Música! Não! 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 Corre! 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 Não! É ela! É ela! É ela! A gente quer me seguir! Eu ainda estou me seguir! Ai, me viu! Não! 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 Me viu! Por favor, me ajudem! Ninguém vai me ver aqui! Eu estou preso embaixo da prateleira! Sabe quem vai me ver aqui? Ninguém! Ninguém! Estou preso! Eu estou preso, Marcos! Game over para mim, ó! Ó! Eu consigo sair! Fim! Não! Ele tem a voz! RIP! RIP! Morri! Agora você tem que ir! Acabou para mim! Agora você tem que ir! Agora eu vou acompanhar você! Eu vou acompanhar o Marcos! Sabia que esse negócio é para você colocar do foguete quando você morre ou alguma coisa? No queixo? Não! Aonde? Do foguete quando você espera! Ah! No foguete? Pai! Achou o foguete! Ó! Já eliminaram dois! Está vendo? Pai! Achou o foguete aí para eu encher? Achou o foguete? Aonde aqui? Achou o foguete? Ele está aí em algum lugar! Eu estou no acampamento! Mas o foguete está aí, papai! É sério! Ele tem que ter um canto aqui? É, é para eu encher o foguete! Mais um derrotado! Marcos, só tem você e mais um, hein? E três! Só tem três! Só você e mais um! Sabe? Sabe? Só sabe? E mais um! Só tem você! Eu acho que só tem você e o assassino! Cuidado! Oh my gosh! Ah! Não! Não! Corre! 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 Ele está te seguindo! Ele está indo por aí, Marcos! Eu vi! Entrei em uma porta! Ele está vindo! Abaixa! Ele está vindo! Ele consegue abaixar também? Ele está vindo de novo! Ele consegue abaixar! Não! Por que? Não! Corre muito, Marcos! Um minuto! Corre, Marcos! Você vai conseguir! Ele está vindo, Marcos! É sério! Corre muito! Não olha para trás! Agora abriu! Vai, vai! Conseguiu! Pai, eu só abri minha vez! Eu só consegui! Boa! Se você chegou até aqui, já deixa um like no vídeo! Essa mereceu muito like! O Marcos ter conseguido! Foi por pouco! Ele já estava em último! Eu acho que tinha mais um, né? Se eu não me engano, eu vi alguém correndo ali atrás! Pai, eu só sobrevivei! Só tem um que sobrevivou, que é... A gente vai ficando por aqui! Não, espera! Ainda não! Lembra de se inscrever no canal Branco Ala Games! Que é onde está rolando este vídeo agora! Muita gente está assistindo o vídeo, mas não está inscrito! Então se inscreve! Pai, pode falar uma coisa! Pode falar! Levanta sua mão se você lembra a cabeça de sirene! Eu lembro! E você, sabe quem é a cabeça de sirene? Se a galera sabe, a gente vai gravar um... Vamos gravar um... Cabeça de sirene! Escreve aqui nos comentários se você conhece a cabeça de sirene! Eu vou ficando por aqui! Um beijo! Um abraço! Fui! Fui! Fui!